Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. É você. Olha aqui pra trás, olha aqui, olha aqui. Game over, yeah! Oitano morreu pra trás. Game over, yeah! Game over, over! Como assim, cara? Vê se você consegue... Oitor. Caralho, porra! Prova aí, cara, esse é alto. Oitor, bota meme pro TS, velho. Aí tá o Neymar caindo. Oxi, eu morri. Tá tudo certo. Vocês viram o negócio passando muito rápido na tela? Pera, anda aqui.